São seis e meia, não acredito, o sinal já bateu Perdi meu ônibus, nem deu tempo para comer A minha mãe gritou acorda até se cansar Mas no final foi o relógio que me fez acordar Cadê minha roupa e meu cartão, tão Todo está no chão, chão, quanta confusão, zão Eu não encontro nada aqui, onde eu devo ir Olho no relógio, te dá outra vez Atrasado toda vez, parece que eu flou O relógio me enganou Te dá outra vez, atrasado toda vez Eu penso, oh, 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 oh Te dá outra vez, atrasado toda vez Parece que eu flou, o relógio me enganou Te dá outra vez, atrasado toda vez Eu penso, oh, 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 oh Na hora que eu vou sair, tudo ao redor sumir Eu não encontro um par de meio que eu quero sumir A minha mãe só me chateia me dizendo assim Quem dorme cedo, acorda cedo e Cadê minha roupa e meu cartão? Tão, tudo está no chão, chão Quanta conclusão, zão Eu não encontro nada aqui Onde eu devo ir Olho no relógio e... Tic-tac, outra vez Atrasado, não deu vez Parece um contor, o relógio me tentou Tic-tac, outra vez Atrasado, não deu vez Oh, 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 oh Tic-tac, outra vez Atrasado, não deu vez Parece um contor, o relógio me tentou Tic-tac, outra vez Atrasado, não deu vez Oh, 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 oh Quero dormir, quero não ir Mas o relógio toca Tento fingir, tento fugir Mas o dever me chama Quero dormir, quero não ir Mas o relógio toca Tento fingir, tento fugir Mas o dever me chama Tick back on the face Apagado com o do 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 Parece que é flor Nunca não me enganou Tick back on the face Atravar o meu caminho Ô, 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 ô Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!